Capiu com a carota, eu não queria agorfar na track Eu achei que era só uma rota, o para louco, pera um pouco O que eu faço é poesia, nóis não é do crime Esse fusto eu não saberia Linhas que machucam, né? É o flow na valha Raps me definem, busquem minhas falhas Vencedor na vida, antes das batalhas Mas ficaram no trap Olha a cabeça com o olho estampado na meia O titano no pé, fleckjack Mas ficaram no trap Mas ficaram no trap Quase ficaram no vaco, eu sei Mas pra mim você é o cabaço Hoje eu vou te degolar, ô rei Você é um palhaço Sabe por que você fica no vaco? Porque pra mim você é um cabaço Você vai ficar no vaco do espaço Eu sei que às vezes ele fala Ih, o dopreno vai conseguir completar Eu sei que às vezes eu falo Ih, mano, agora é o que eu tenho que pensar Mas eu também sei que eu sou uma mosca Eu tô na bosta Sabe que eu sou o momento Eu sei que eu sou uma mosca Pois eu tô sempre multibriando esse tempo De tudo eu sei que você foi meu sensei Mas você me atacou falando que eu era um rei Mas ser o rei é mais do que você ter a coroa na sua cabeça E o reinado eu deixo pro greco Caso eu saia e algo me aconteça Tá entendendo? Tipo é um ataque É uma resposta Você falou de espaço Só que eu tenho o passo Do fato Você nunca vai fazer o que eu faço Sabe por que? Quando eu jogo, cuzão Você nunca tá no pique É que é Corinthians e Palmeiras O chute é no vaco Me chama de Jorge Henrique Essa que é a parada Você não tá entendendo? Tem uma resposta Faltou do ataque que você mandar Porque eu tô puxando rima de 2011 Só pra você ver na sua memória e relembrar Ooooooooh 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 Quem achou que Nelly Dobre foi superior Faz muito barulho Ooooooooh Quem acha que Caroz foi superior Faz muito barulho Ooooooooh 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 Ooooh VOLtoooo VOLTĀ Vá o banás E vocês podem mais E tudo que vai VOLTificado VOLTAAA Isso É isso Já virou um beat de novo, família Vamos, mão pro alto Vamos lá, família Mão pro alto Tá agora Caralhão Seta trilhão A energia Pega a gente aí Rapaziadinha do meu Mão pro alto Tá aí Passando aqui Nos em si Vamo lá Aí Caralhé Ê Ê Voore Você tentou cortar, meu, pipa Mas só deu o estirante O que vocês querem ver O poder da chilena, nós só os acordantes, o que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou Fiz o flow, você nunca vai pegar Toca os mi no flow, irmão, sai da frente, vai pegar Você nunca vai alcançar, falou de rei, essa é sua chance Porque eu sou rei, lá do xadrez, só que meu ataque não é de curto alcance Eu não vou morrer na sua casa Eu to movendo tudo que eu posso, to movendo tudo que eu quero Na batalha é tudo nosso, na batalha é tudo vosso A batalha é tudo valsa, a batalha é tudo sim Tudo nosso, as rima é tudo falsa Mano, eu posso igual roupa, não Sabe que a rima é parada, porque sua rima nunca vai ser roupa Não é ser falsa, não pode ser amassada Realmente minha rima é falsa, tudo bem eu explico pra você Sabe umas ideias que você tem que entender O rei é o do pré, a minha rima é falsa igual minhas roupas Olha eu de Kenner, porque eu sou ligeiro Se eu comprar no brecho, ó, eu vou falar que foi na Renner Ó, você não vai entendendo Mas você sabe, bebe, no meu pub Desde 2011, eu acabando com esse 1900 YouTube Você não entende, mas você sabe que sua casa cai Foi 2011 que eu escutei essa bota Terceiro! 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 Terceiro round por vocês Então o que que é terceiro round? Grito o quê? Segue! E aí Última batalha da segunda fase, certo? Vamos levantar a mão, certo? Vamos levantar a energia, vamos gritar por nós Quanto mais nós mandar energia, mais moleque rima, certo? Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita Ripe! 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 Eu amo essa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão! Guarulhos é o caldeirão! Ru! 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 Bota aí, seu caralho! Em 2011 eu vi o futebol E você já tava sendo o manto da rima Em 2011 eu estudava o High Geess O rap tava branco e eu trouxe melanina Em 2011 eu vi muito acontecer Sabe que agora eu ganho de você Quero que você fosse o Pedro Quadro e o melhor hrpm Que usa dance é o JP Ele atingiu o角om, entendi Mas você sabe que pra mim você é um louco Até porque nessa fita cê sabe que você vai levar pipoco Isso não é Lance Luxcolor, sabe por quê? Cê tá por um fio Eu não trouxe melanina, mas trouxe colorismo tipo rap de vinil Você trouxe colorismo tipo rap de vinil Só que eu trouxe miscigenação como se fosse o rap desse Brasil Essa capita cê não entende porque eu quebro seu crânio Você falou que vai tirar em mim é pipoco contra pele de titânio Miscigenação, miscigenação Mas eu vou te explicar, seu corpo vai pro caixão Cê é a miscigenação, mas cê sabe eu faço assim Tudo pela minha coroa, que ela é a Mississippi Queen Ela é a Mississippi Queen, ela é a Mississippi Queen Mis preto dessa cidade é o mis que se inspirou em mim Só que você é cuzão e você é moleque Meu corpo vai pro caixão, meu nome pra história do rap Pinsão bem, pode até ir, mas cê sabe que eu faço na linha Vai pra história do rap, uma página depois da minha Realmente me refiro em você, sabe por que eu fico feliz? Me inspirei em você sim, porque cê tem o Black Foda de Raiz Black foda de raiz, tenho black foda de raiz Só que eu já sofri racismo pra esse cabelo Mesmo que dá força é o que foi minha cicatriz Só que eu não ligo, essa é a parada Só que mano, essa é a história Porque sua página vem depois da minha Eu sou prostituinte que tá mudando a história Cê queria ser da história, agora quer mudá-la Ou você vai junto com a foice ou você vira da bangala Eu já entendi qual que é a sua virtude Tudo bem, mas pra mim você é um pateta Falar de racismo vai no cabelo, não se esquece Foi 12 anos eu cortando careca Quero pedir silêncio, agora eu quero pedir muito barulho pro Cairos e pro Daupre aí, segue A votação aqui mano, forne de rimas Quem achou que Cairos, a minha esquerda foi superior, faz muito barulho Quem achou que Brenos, oh Brenos, perdoe-me você Pera aí, vamos voltar desde o início, pera aí, pera aí Barulhos pra quem gostou das rimas de Cairos A minha direita, muito barulhos pra quem gostou das rimas do Daupre Daupre! Uou! Gritem alto pra um só, Cairos! Uou! Daupre! Uou! Daupre! É isso, Cairos, próxima fase! Uou! 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 Uou!